A Guarda Municipal, que já faz a proteção do patrimônio público municipal, também passa a fazer esse trabalho de forma mais presente junto às unidades básicas de saúde, principalmente após ocorrências de assaltos em frente a algumas unidades e ações delituosas até mesmo dentro das unidades básicas de saúde. O objetivo é prevenir e ajudar a população. Desde que começou a situação, essa problemática do Covid, a Guarda Municipal está fazendo um trabalho preventivo nas UBS diariamente, tentando coibir ações criminosas no local e nós trabalhamos em parceria com a Polícia Militar, porque o que mais importa para nós realmente é a proteção e a vida do cidadão caxiense. Pela quantidade de UBS que nós temos na zona urbana, a gente fez um planejamento em cima dos locais críticos, locais onde estão, digamos assim, é mais vulnerável a questão da violência. Em cima disso, traçamos um plano de ação em parceria com a Guarda e Polícia Militar. A coordenação da atenção primária já havia tomado algumas iniciativas, por orientação da Polícia Militar, de fazer o controle de entrada em cada unidade básica. E de antemão, desde já, a gente já entra em contato com o quartel, com a Polícia Militar, tivemos já o primeiro momento com o nosso comandante, o Dr. Major Ricardo, e a gente vem traçando estratégias de como resolver isso. Então, a gente já tem um plano de ação, a gente já está tomando as medidas, as providências cabíveis para resolver isso, tanto da parte da polícia quanto também da parte da gestão. A ação da Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, também é desenvolvida em parceria com a Polícia Militar. A ideia é garantir a segurança dos usuários e dos profissionais de saúde. Após esse planejamento, a gente criou uma situação de plano de ronda, como eu falei, junto com a Polícia Militar. Hoje nós temos as nossas motos, as viaturas e mais o suporte da Polícia Militar para a questão de dar segurança a essas UBS. A parceria com a comunidade também será de fundamental importância para que todos estejam em segurança. A população nesse planejamento é crucial. As informações, digamos assim, é uma ferramenta que nós precisamos no dia a dia para a solução de toda a situação de criminalidade. Quando ela vê um elemento estranho no seu seio, na comunidade, ela na mesma hora detecta. Então, essa informação é importantíssima. Se ela chegar até a noz da segurança do município, tanto por parte da Polícia Militar como guarda municipal, o resultado vai ser bem positivo.